Eu sou um louco Todo homem quando encontra uma paixão Tem um ar doente Tudo aquilo que minha agenda planejou O inesperado transformou E se você pensar como eu Então saberá que ser humano não é um ser racional O homem é sentimental Eu sou um louco Eu sou um sonhador Eu sou o tolo dos tolos Todo homem quando encontra uma paixão Tem um ar doente E tudo aquilo que minha agenda planejou O inesperado transformou O inesperado transformou E se você pensar Então saberá Que ser humano não é um ser racional O homem é sentimental Eu sou um louco Eu sou um sonhador Eu sou o tolo dos tolos Todo homem quando encontra uma paixão Tem um ar doente Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Eu sou o tolo dos tolos Eu sou um sonhador 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 Amém.